Bom dia, Dona Jaene da Silva Pérez. Bom dia. A senhora consta aqui como vítima nesse processo de número 430, 2012, que foi como acusado, o senhor Erisson Luiz Fiorin. Nós vamos fazer algumas perguntas à senhora, a senhora deve responder tudo de acordo com o que realmente aconteceu, de acordo com a verdade, que nós temos elementos suficientes para julgar devidamente esse processo. A senhora não vai responder ao promotor, depois ao advogado do acusado. Se necessário, no final, peço clareza pela senhora. É Jaene, né? Jaene. Bom dia. Bom dia. Esse processo aqui está sendo apurado a causa do Erisson Luiz Fiorin, e pelo que consta na denúncia, ele teria amarrado e batido na senhora. Lá, em 2013. É, a senhora acaba de completar os vizinhos. Isso fala que realmente aconteceu? Sim. Você se recorda? Sim, lembro. Ok. Então, considerando que a senhora se recorda dessa situação que está descrita aqui na menina, eu queria que vocês eram os relatados. Desde o início, como aconteceu? Um dia, né? Exatamente. Foi assim, eu estava dormindo em uma casa de uma amiga minha, e ele estava me procurando o dia todo, parece. Ele não estava me achando. Aí, ele me achou na casa dessa minha amiga. Porque a gente, não sei, ele estava me procurando. Aí, eu só sei que ele foi buscar a minha mãe biológica por ser adotado. Ele foi buscar a minha mãe biológica para me procurar saber onde eu estava. Eu estava dormindo na casa de uma amiga minha, que na época ela morava ali na Nova Carolina. Aí, eu estava dormindo lá com ela. E ele chegou lá, disse que foi me buscar. Ele já estava... Tá, mas vocês eram amigos, namorados, casados? Não, a gente nunca teve relação. A gente nunca namorou nem nada, não. Na época, eu não ficava com homem nenhum. Você tinha 14 anos, né? É. Eu não tinha feito o aniversário ainda, estava perto. Aí, ele foi me buscar na casa dessa minha amiga e... Tá, mas é porque, assim, deixou só esclarecer uma coisa. Aqui no processo, tem uma circunstância que, juridicamente, para nós é relevante. No sentido de saber se vocês tinham ou não relacionamento. Não, a gente não... Era um relacionamento de amizade. A gente não namorou, não. Mas era uma relação íntima de afeto? Era uma amizade íntima? Vocês eram próximas? Ele visitava a sua casa? Você visitava a casa dele? Ele conhecia as suas pares? Sim, sim. Ok. Pode prosseguir. Aí, você disse que ele estava estupendo... Isso, aí ele chegou lá e me disse que foi me buscar e me levou pra casa. Nisso, quando ele me levou pra casa, eu não estava sabendo que ele já tinha ido no hospital com a minha mãe. Buscar, eu acho que... Eu não sei. Eu não participei disso. Um laudo médico que o doutor Erivel tinha andado pra ele. Foi pedir lá. Ele disse que iria me internar, né? Há quanto tempo você se conhecia? Muito pouco tempo. Mas quanto mais ou menos? Ah, eu não sei. Tiveu dez anos, um mês? Não, ele tinha acabado de chegar na cidade. Uns cinco meses? Eu acho que uns três meses, por aí. Quatro meses. Ele tinha acabado de chegar na cidade. Aí, tá. Aí, ele foi e me levou pra casa. Aí, quando eu cheguei lá em casa, a mãe estava nervosa e tal. Ele disse que... Por causa desse negócio que ele foi pedir pro doutor Erivelto, né? Esse laudo médico, porque... Dizendo ele e minha mãe que eles queriam me internar. Aí, eu peguei... E quando eu cheguei em casa, eu falei assim... Mãe, tá bom. Eu vou viajar com a senhora, com a imperatriz. Só que antes disso, eu tinha umas coisas lá na casa dele. Que ele tinha alugado aquelas casinhas... Ali, descendo pra... Descendo pra beira do rio. Tem um monte de casinhas, assim, pra alugar. E ele tinha alugado uma casinha ali. Aí, eu peguei e fui lá, porque a gente tinha chegado de imperatriz uns dias atrás. E eu tinha umas coisas lá. Então, você viajava com ele? Tinha coisa de cabelo? Viajei duas vezes. Não, não. A gente sempre andava de galera. Tava meio umas amigas vindo com ele. Então, tinha mais coisas? Tinha mais pessoas. A gente nunca tava assim, só nós dois, assim, não. E ele mantinha... Mesmo você era menor, ele mantinha coisas pessoais? Não, eu esqueci. Não, não era roupa nessas coisas, não. Eu esqueci. Era uma Havaiana que eu tinha deixado lá. Aí, foi aí que aconteceu isso. Eu saí da minha casa. Ele foi me deixar na casa. Eu saí da minha casa e fui desci de bicicleta. Não, desci de bicicleta. Não lembro se foi de bicicleta ou foi a pé. Pra casa dele, que era lá na beira do rio, onde ele tinha alugado. Aí, eu desci pra lá. Quando eu cheguei lá, ele não tava lá. Certo. Aí, ele tinha saído de moto. Aí, eu fiquei na porta, na porta, assim, do outro lado da calçada, sentada com outros amigos meus que moram ali na beira do rio, esperando ele, né? Pra ele chegar pra não pegar minhas coisas. Aí, ele... Quando ele chegou, ele já chegou na moto e com... Foi, ele chegou na moto e o carro, e o carro atrás, o taxista, que ele pagou pra me levar. Isso aí, você vai lembrar o nome do taxista? É o brigadeiro, ele já faleceu. Ok. Pode perceber. Aí, quando eu cheguei, quando eu cheguei lá, eu só falei assim, eu falei, ele me pegou, ele tava com um laudo, aquele papelzinho de tipo de atestado médico do hospital. E tinha muita coisa escrita lá. E tava com carinho do Dr. Erivelto, que foi ele que tinha feito esse laudo médico. Certo. Na época. Aí, e dado pra ele, né? Tinha no laudo... Tinha escrito... Eu não... Eu não cheguei a ver esse laudo. Eu entendi que ele tinha esse laudo médico, e que esse laudo médico tava assinado por o Dr. Erivelto, e que ele queria te internar. É. Aí, por si. Isso. Aí, daí, ele chegou na moto, e o brigadeiro atrás do carro, e ele desceu na moto, e já me mostrou nesse papel, né? Falando assim, olha aqui, não sei o que, não sei o que, eu... Tu... Um monte de coisa que tinha no papel, eu disse que eu não... Que eu tava fora de si, que não sei o que, que eu usava droga e tal, um monte de coisa que tinha nesse laudo médico. Aí, ele me mostrou, daí ele já ficou agressivo. Aí, foi quando aconteceu. Ele me bateu, o brigadeiro desceu do carro, e ficou assim na porta. E ele começou a me bater. Tá, e pra você saber, em que consistiu esse bater? A gente deu tapa, sobra, muro, o que aconteceu? Foi tapa, foi tapa. Foi, foi tapa. Não foi muro, nem nada, com material nenhum. Você conta aqui do processo que ele te amarrou também? Foi. Uma corda. Eu lembro que a corda era vermelha até. Ah, amarrou uma. Ah, o braço e perna. E aí, te colocou dentro do carro do brigadeiro. Ele amarrou o brigadeiro? Drogado ou embriagado? Na época, o Edson usava sim. Que tipo de droga que ele usava? Não, assim, eu não, olha, eu não usava droga com ele, não. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu, eu lembro, isso eu não sei, eu não vou te afirmar que droga ele usava, porque eu não usava droga com ele, não. Tá, mas a pergunta que eu fiz, ele aparentava estar drogado? Aparentava sim. Tá. E você era usuário de droga? Não. Na época dele que ele te internava? Eu bebia muito, bebia muito, fumava muito cigarro, mas eu não cheguei a usar droga com ele, essas coisas, não. Ah, ok. Pode perseguir. Aí ele te amarrou no carro? Foi, ele me amarrou e me chocou. E colocou dentro do carro. Eu lembro que, aí, quando ele me amarrou e colocou dentro do carro, ele não colocou em bagageiro nem nada, não. No banco de trás mesmo. Aí o brigadeiro tava muito nervoso, ele ficou muito nervoso quando ele viu, ele me batendo e ele se pôs... Ele te bateu dentro da casa e depois bateu lá na hora do táxi também? Eu lembro, sim. Nos dois momentos? Ele ainda me deu um tapa dentro do carro, assim, antes de sair. Aí ele foi e chamou o brigadeiro pra ir no banco. No banco eu lembro que ele sacou bastante dinheiro e deu pro brigadeiro, acho que na faixa de uns 400 e pouco a 500 e pouco, não lembro a quantia. E você é amarrada lá dentro? E eu amarrada lá atrás. Aí, ele, a gente foi no banco, ele atrás tirou esse dinheiro e deu pro brigadeiro. Até o distintivo também, que eu lembro, ele deu pro brigadeiro. O distintivo é especial? Isso. Pra ele, não sei. Não sei. Ele deu pro brigadeiro, o distintivo, que ele tinha. Era mais ou menos o sentido de se alguém parasse ele? Isso! Justamente, ele falou assim, não, se alguém parar, não sei o que, mostra o sentido, uma coisa assim. Eu não sei o jeito que ele falou, não lembro direito. Mas foi por isso mesmo que ele deu o distintivo. Conta aqui nos autos, que o brigadeiro, hoje falecido, né? Ele é volta na Silva Badgosa. Ele teria relatado que, assim que ele te colocou no carro amarrada, ele te deu três tábuas e pediu pra você ficar calado e não falar nada. Foi. Isso aconteceu? Sim, ele falava pra mim não falar nada. Eu pedia só pra ele parar com isso e tal. Ele tava muito... Ele tava bastante nervoso, tava bem agressivo. Ele tinha uma possibilidade que você falou, não é? Não. Não tem essa autoridade de mandar intercarre no lugar? Não. Não tinha intimidade com a minha mãe, não. Minha mãe e meu pai tinham, era medo dele. Ela foi, mas ela falou pra mim que... Ela foi, mas ela tava assim... Minha mãe é muito doente, então ela foi, mas ela foi com medo. Ela disse que foi o nosso corpo aí. Ela disse que viu que ele tava assim, bem alterado. Ele tinha batido alguma coisa legal? Não, ele nunca me machucou. Nunca tinha me machucado. Ele nunca fez mal nenhum pra mim. Conta dos alunos aqui que quando você foi na casa dele, isso você dizia na delegacia, que ao chegar na casa de Ellison, este, no caso dele, passou a jogar a roupa da彩ente no chão e ele mostrou uma testa do médico. Isso. Sim, realmente aconteceu? Foi. Mas você acabou de me dizer que não tinha a roupa sua na casa dele. Não, mas eu não me lembro de ter roupa minha lá, não. Eu lembro que tinha uma havaiana, não. A história que ele passou a jogar a sua roupa no chão. É, mas eu acho que eu tinha... Mas era pouquíssima coisa, era uma ou duas peças. Porque eu lembro da minha havaiana e outra coisa que eu fui buscar. E eu acho que eu comecei a pegar as coisas, foi quando ele começou a bater. Aí ele jogou no chão, essas coisas ficam no chão. Isso, né? Ele tinha problema mental ou era só problema com droga mesmo? Olha, ele tinha chegado pouco tempo na cidade, eu não conhecia o histórico dele, assim, não. Mas com droga, assim. Depois que isso aconteceu, você chegou a vê-lo? Não. Depois que isso aconteceu, minha mãe ficou com medo de eu ficar na cidade e eu fui morar fora. Passei um bom tempo fora daqui, de Carolina. Eu já fui morar em Goiânia, Imperatriz. De Imperatriz eu fui pra Goiânia. De Imperatriz eu fui pra Goiânia. É consta do próprio depoimento da Sarah aqui que a Sarah disse que era usuário de drogas, mas tem isso na época, não é em 2003. Você vai pra uma delegacia e consta aqui que a Sarah teria dito que já foi usuário de drogas, mas tem uma agente que parou de usar. Que quando usava drogas, morava na cidade de Imperatriz. É, fazia tempo que eu não mexia com nada. Mas você usava droga, então? Não, na época do caso, não. Antes, quando eu morava em Imperatriz. Isso eu já tava morando aqui, entendeu? Você já viveu comprando droga? Não. Consta aqui dos autos. Não. Consta aqui dos autos que você já fez viagens, que ele foi pra Imperatriz, e ele teria parado no meio da estrada, indo estreito, pra comprar droga. É, mas eu não vi. A gente parava em estreito mesmo, mas eu ficava dentro do carro, então eu não sei. Você foi desconfiada. É. Consta aqui também que a Sarah disse que quando o Elio estava precisando de drogas aqui em Carolina, ele ia fazer, abre aspas, fechar aspas, um corre até a casa do negro Maurício. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe que você já foi internada alguma vez, por ponto de uso de drogas? Sim, porque eu também fui. Na época, eu fui, na época minha mãe tava muito nervosa comigo, e me pediu pra mim passar um tempo numa fazenda em Coroatá, no Maranhão. Lá são fazendas de... Pra reabilitação. E tem a feminina e a masculina. Pouco tempo que eu cheguei lá, eu tava, acho que só um mês, não. Poucos dias que eu tava lá, eu descobri que ele tava na masculina, porque a madrinha da fazenda me falou. Até pensaram que ele mesmo se internou pra ir atrás de mim. Pensaram nisso, né? Foram atrás de mim lá na fazenda e falaram que ele tava também na outra masculina. Eles estavam com medo de... Você lembra isso aqui? Não. Sabe o que ele traz? Estou ficando falando. Ah, não sei. É que ele me deu de aniversário. Nessa época que ele veio morar aqui, ele tava afastado do serviço. É, eu lembro dele falando que tava com o atestado médico, tava afastado, não tava trabalhando. Na época ele não tava trabalhando. Ele não chegou a dizer se era por causa do problema de uso de droga, era psiquiátrico. Sim, ele falava que era problema psiquiátrico. Ele falava que a médica... Eu lembro dele falando uma vez pra mim só isso que era até... A médica dele era uma mulher, que ela era muito antivô, e tinha dado um atestado pra ele que ele precisava de um tempo pra se acalmar, não acho. Nesse dia que aconteceu esse fato, pelo que você tá dizendo, ele tava transformando, ela tava diferente. Ele tava, ele tava, ele tava, aparentava bem alterado, tava bem alterado. Ele já tava zangado, porque eu não ficava com homem nessa época. Então, ele tinha muita raiva disso, ele disse que não entendia, porque eu não gostava de homem de jeito nenhum. Porque eu não ficava com homem. Ele... Esse também era uma raiva que ele tinha demais. Então, aparentava que ele tava surtado naquela hora ali que ele foi... É, ele tava bem zangado. Satisfrei. E aí, depois que você saiu lá da fazenda, ele continuou lá? Não, falaram que ele nem ficou lá nessa fazenda. A madrinha, quando eu tava internada lá, a gente não tem acesso a nada. A gente não tem acesso a nenhum tipo de... Internar essas coisas. Só que a madrinha chegou dizendo que ele tava na masculina e as proximidades são perto. É uma cidadezinha como aqui, Coruatá, pequeno como aqui, tem essas fazendas. Aí, ele tava na masculina, que era um pouco distante da feminina e ele tinha acabado de chegar lá, só que ele não ficou lá. Parece que ele foi expulso de dar fazenda. Porque tem regras, né? Pra gente seguir lá dentro. Porque, na verdade, foi o doutor que determinou a internação dele. Ele foi pra lá, mas depois foi pra pausas. Aí sai de lá e foi pra pausas. Pois é. Aí sai de lá. Fó de direção.